Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Hoje você vai saber quais são as melhores equipes free to play para você utilizar na sua conta. Vou ajudar você a fazer equipes extraordinárias com apenas personagens 4 estrelas. E também vou ajudar vocês a evoluir essas equipes deixando elas cada vez mais poderosas. Lembrando que eu estou aqui com a minha queridíssima live e você poderia estar aqui porque o pessoal da live em si vai perguntar sobre as equipes, vai perguntar sobre os personagens, vai tirar todas as suas dúvidas e poderia ser você aqui nas lives. Então aproveita, entra aí que vai estar na descrição, como também deixa seu like, se inscreve no canal que isso me ajuda muito mesmo. Primeiro, eu gostaria de falar quais são os melhores personagens 4 estrelas. Eu acho que é bom você já ficar de olho porque esses personagens 4 estrelas vão estar na maioria das equipes que eu vou falar nesse vídeo. Então é bem importante você guardar eles. Shangling, que é basicamente a única sub-DPS de Pyro do jogo, ela tem uma aplicação sensacional através da sua Ultimate do Pyro Tornado, que vai ter uma aplicação de Pyro e fazer reação de vaporização a toda hora. Beidou também, que é uma excelente aplicadora de Electro, causa muito dano e é perfeita para reações de Electro em si. Então outro personagem que é super importante você ter. O Xingqiu, eu diria que dentre todos os personagens 4 estrelas, esse é o mais importante. Porque o Xingqiu tem uma excelente aplicação do elemento Hydro, ele consegue fazer com que você faça diversas reações elementais. Se você não tiver um Xingqiu, procure ele que com certeza você vai precisar. Vichil também é outra sub-DPS incrível que entra em diversas equipes. Ela tem uma excelente aplicação de Electro através da sua habilidade elemental, do Oz. Perete, que é um dos melhores healers, um dos melhores curandeiros desse jogo. Ele cura muito através da sua Ultimate, como também aumenta o seu ataque. Sucroz, que é uma das melhores suportes de Anemo do jogo. Ela tem uma excelente aplicação de Anemo, fazendo com que você consiga tirar a existência elemental dos seus inimigos. Como também ela oferece proficiência elemental para os membros da sua equipe. E a partir disso você vai causar mais dano nas reações elementais. Shinobu é simplesmente a melhor suporte healer que temos do elemento Electro. Ela consegue curar perfeitamente os membros da sua equipe a partir de proficiência e também vida. E além do mais, ela entra perfeitamente nas composições de dentro por causa da sua aplicação Electro. Como também porque a sua cura escala com proficiência. E para você causar dano com reações elementais, você precisa de proficiência. E por último temos a Shifroos. A Shifroos é simplesmente uma personagem que faz criar uma nova composição que seria o Sobrecarga. E atualmente eu acho que essa é uma das melhores equipes free to play que temos em Genshin Pack. E agora vamos para as equipes, que essa é a parte mais importante. E o primeiro passo que eu acho que eu tenho que falar para vocês seria falar sobre a função de uma composição. Numa equipe a gente tem basicamente três funções. Eu posso dizer até mesmo duas funções. Que seria a de DPS e suporte. Na função de suporte a gente já separa para um leque maior. Porque existe o suporte que vai causar dano, que a gente chama de sub-DPS. Temos o suporte que vai fazer aplicação, vai te aumentar seu dano, vai tirar a existência dos seus inimigos. Esse a gente meio que fala que ele é o verdadeiro suporte. E por último temos o suporte que vai curar. Ele que vai te dar o Sustainer. Ou curar ou te oferecer um escudo poderoso para que você não sofra nenhum tipo de dano. Aqui temos o exemplo de uma composição. Como podemos ver temos a Sucrose, que é a DPS da nossa equipe. Ela que vai estar responsável por ficar em campo, por aplicar o elemento. Ela vai causar dano nos seus ataques formais, nas suas habilidades. E ela precisa estar em campo para causar o maior dano possível. E temos os seus suportes. O Xingqiu, que é um suporte responsável por aplicar o elemento Hydro. E também te dá resistência à interrupção e diminuir o dano que você sofre. Então ele tem essa função. Shangling, ela que é a nossa sub-DPS. Ela está responsável por fazer as reações de vaporização e causar muito dano nos inimigos através da sua Ultimate. E por último temos o Healer, que no caso aqui seria o Benete. Ele é responsável por curar os membros da sua equipe através da sua Ultimate. Algo importante a se falar é que, para um personagem ser suporte, ele tem que ter habilidades que funcionam fora do campo. Agora, se o personagem precisa estar em campo para lançar as suas habilidades, ele é considerado DPS. E agora eu quero falar sobre quatro equipes que eu acho que é sensacional. A primeira delas seria o famoso National Team. E o National Team, esse personagem que eu estou na frente, que seria o Sucrose. Basicamente pode ser qualquer personagem que aplique o elemento, algum tipo de elemento, e faça as reações elementais. Esse quarto personagem, que seria o DPS da equipe, ele é mais versátil. Agora, no caso desses três aqui, que temos o Xingqiu, a Shangling e o Benete. Eles são basicamente a estrutura dessa composição. E o que queremos fazer com o National Team? Queremos fazer a todo momento a reação de vaporização. Junto com o Xingqiu e a Shangling. E também você consegue toda hora fazer a vaporização e a Shangling vai causando muito dano. E a gente tem o DPS, que no caso seria a Sucrose, para auxiliar esse tipo de dano. E é claro que também temos o Benete para aumentar o seu ataque. Esse é o National Team. Claro, né? Também podemos lembrar da ressonância, que ganha ataque. Então é bem importante os seus personagens escalarem com ataque. Fica tudo bonitinho. É claro que você pode melhorar essa equipe. Dá para deixá-la mais forte. E a versão mais forte dessa equipe seria, por exemplo, você tirar o Xingqiu. Colocar a Elan. Elan é uma personagem para aumentar seu dano. E vai ter uma aplicação de Hydro que nem o Xingqiu. Então, você ainda vai continuar fazendo vaporização. E no lugar da Sucrose, você pode, por exemplo, colocar a Raiden Shogun. Que aí vai virar o famoso National Raiden. E essa é uma das melhores equipes, porque a Raiden, ela meio que tem uma habilidade. Que aumenta o dano das suas Ultimates. Ela também consegue gerar energia. Então, a Raiden e Shogun combina muito bem. E no lugar desses personagens aqui, você poderia colocar a Návia. Que é uma excelente opção se você quiser fazer uma composição mais free to play. Dá para colocar a Návida também. Que ela também vai aplicar o elemento. E isso é importante. Vai fazer reações de queimação. Reações do próprio Burgeon, né? Do Geminação. Que funciona, mas não é a melhor composição da Návida. Como também você pode utilizar, por exemplo, o Xingqiu. E para quem não sabe, ele é um dos personagens clássicos do National Team. Esse é o National Team. E eu diria que é assim que você evolui essa composição. Próxima, temos o famoso Hyper Bloom. E nessa equipe, temos dois personagens dentro. Que aqui temos a Colei. E do outro lado, temos o Viajante dentro. E para terminar, temos um personagem de Hydro. E um personagem de Electro. Personagem de Hydro. Para que você consiga fazer a reação de Bloom. De florescimento. E um personagem de Electro. Para que você consiga ativar a semente. E ativando a semente, você faz o Super Florescimento. Ou no caso, Hyper Bloom. E essa aqui é a composição mais free to play. Que a gente tem propriamente do Hyper Bloom. Que a gente tem apenas personagens que você ganha. Colei você ganha. Lisa você ganha. Bárbara também. E o Viajante, basicamente, você tem ele desde o começo do jogo. Como que pega os Viajantes de outros elementos. É só a caixa. Você ir nas estátuas do set. Com o próprio Viajante. E colocar para você ressoar com o elemento que você quer. Então, essa é a equipe mais fácil para você montar. Desde o começo que você está jogando Genshin Impact. Essa é a melhor composição de Super Florescimento de Hyper Bloom? Não. Essa não é a melhor. Essa é o famoso Quebra Galho. É o que você tem na conta. Para você melhorar, isso é bem simples. Basicamente, é trocar a Bárbara para um Xingqiu. Ele vai fazer uma aplicação melhor. Podemos trocar a Lisa pela Shinobu. E também, a Shinobu é perfeita para você fazer as reações de Super Florescimento. Porque a sua habilidade, quando expande. Quando ela vai expandindo. Ela aplica elétron nas sementes ao redor. E você faz o Super Florescimento. Para Colei, a gente pode colocar a Yaoyao. Essa aqui é a melhor equipe Free-to-Play do Hyper Bloom. Por quê? O Viajante vai ter uma boa aplicação do elemento Dendro. O Xingqiu também tem uma boa aplicação. Shinobu também. E por último, temos a Yaoyao, que ela vai ficar em campo. Ah, mas a Yaoyao não aplica Dendro nos ataques normais. Isso não importa. Por quê? Porque quando você ativa a Ultimate da Yaoyao. Ela vai ficar gerando seus vários coelhinhos. Ou seus Yugi's. E que vão aplicando Dendro quando você pular, correr e por aí vai. E aí, vai fazendo uma aplicação de Dendro constante. Fazendo diversas sementes. E você causa muito dano. E o que é mais interessante dessa composição. É que o dano dela não é dependente dos personagens. É dependente apenas da semente Dendro. Então, é mais fácil você causar dano. Porque você não precisa estar com os personagens totalmente buildados. É só você ter proficência neles. Que já vai estar perfeito. Agora, se você quer aprimorar mais essa equipe. Aí é tirar Yaoyao. Colocar, por exemplo, a All Hightan. Que aí você vai ter uma equipe Hyper Bloom. Do All Hightan Free to Play. Incrível. E pra melhorar isso mais ainda. Aí é só trocar o Viajante pra uma Naida. Que essa aqui é uma das melhores versões do Hyper Bloom que a gente tem. O Shin tem uma aplicação. A Naida vai aumentar sua proficência. Perfeito. E claro, né. Temos outras versões do Hyper Bloom. Que aí que você pode colocar, por exemplo, um DPS Electro. Que eu não tenho, né. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Podemos colocar a versão do Sino. Que vai funcionar muito bem. A versão do Sino a gente troca. A gente tira Shinobu. E coloca um outro personagem de Dendro. Que pode ser Viajante. Ou até mesmo um Baizu. Que combina muito bem. Então, pro Sino funciona. Também funciona pra Clorinte. Vai ser essa equipe também. A mesma equipe do Sino. Um Baizu. Naida. E mais um personagem de Hydro. Também vai ser perfeita junto com ela. Então, é essa a composição de Dendro. E é claro, né. Manter os dois Dendros. Porque a ressonância de Dendro te dá 100 de proficência elemental. Próxima equipe. Temos uma versão diferente do Hyper Bloom. Aqui a gente tem uma equipe de Intensificar. E do que que essa equipe tem a proposta? Ela não é focada no Super Florescimento. Ela é mais focada na reação Sprite. Intensificar. Pra você toda hora causar muito dano. E a parte disso, a gente tem dois personagens de Electro. Que aqui temos Beidou e Fischio. Um personagem de Dendro. Pra aplicar o elemento Dendro. Pra que você faça o Intensificar. Ative a aceleração e faça o Intensificar toda hora. Podemos colocar Yau-Yau. Viajante. Nárida. E por aí vai. E por último, você pode colocar um personagem de Anemo. Que aqui temos a Sucrose. E por que a Sucrose? Porque a Sucrose te oferece proficência. Proficência pra todos os membros da sua equipe. Então, acaba que a Sucrose é bem poderosa nesse quesito. Então, é uma composição bem formadinha. Que vai causar muito dano. Pra você melhorar essa composição. Podemos fazer a equipe de Jaimiko, Raiden Shogun, Baizu e Kazuha. Mas eu acho isso bem exagerado. Só se você gostar muito. Tiver uma Jaimiko e por aí vai. Essa aqui é uma versão mais pra quem realmente não tem personagem. Sabe? Você não tem esses personagens. Aí coloca essas equipes aqui. Que você vai conseguir passar alguns conteúdos de Genshin Impact. Ok? Temos outra versão dessa composição. Que basicamente é você trocar Yao Yao pelo Xingqiu. Mas aqui para de se intensificar. E já vira a composição de Taser. Composição que a gente foca no eletricamente carregado. E também é viável se você não tiver Yao Yao. Não quiser utilizar outro Dendro. Se o viajante estiver em outra equipe. Dá pra utilizar o Taser. Que é uma composição também bem forte. Só que por causa da vinda de Dendro ela ficou meio apagada. Mas é uma equipe também super utilizável. Que lembrando. O core. A estrutura dessa composição. É a Beidou e a Fischl. Você tem que ter Beidou e Fischl na sua conta. Pra fazer essa equipe funcionar. Uma coisa. Se você tem dúvidas sobre rotações. Algo importante que eu posso dizer pra você. Olha sempre o tempo de cada habilidade. Elemental que vai ficar fora do campo. Quanto menos tempo ficar. Mais tarde na rotação você coloca. Por exemplo. A duração da Ultimate da Beidou. É 15 segundos. A duração da habilidade da Fischl. De 10 segundos. Então sabemos que a gente vai lançar primeiro. A Ultimate da Beidou. Depois da Fischl. Claro que existem rotações mais complexas. Pra você ter uma aplicação melhor. E por aí vai. Mas eu acho que o Genshin. Não precisa muito dessa complexidade. Ok? Equipe de Reverse Melt. Outra composição bem poderosa. Pra você utilizar. Temos aqui. O Kaeya. A Rosária. A Shangling. E também. O Beneto. O Benete. Que é uma composição bem poderosa. Porque. Aqui a gente vai focar na reação de Melt. E no caso. Quem vai fazer a reação de Melt. Vai ser tanto o Kaeya. Como também a Rosária. É principalmente a Rosária. Por causa da sua Ultimate. Que tem uma aplicação boa. Do elemento Cryo. E aí a Shangling. Tem a aplicação boa. Do elemento Pyro. E a toda hora. Você vai fazendo a reação de Melt. E você consegue. Passar alguns conteúdos. Bem complexos. Do jogo. Então essa composição. É. Muito forte. Se você tem. Ela muito bem buildada. Temos o Kaeya. Que a gente recebe de graça. A Shangling. Que também ganhamos. A Rosária e o Benete. Que são. De gacha. E nesse quesito. A gente ganha. A ressonância de Pyro. Que é bem importante. Para aumentar seu ataque. A ressonância de Cryo. Não tem tanta importância assim. Porque os inimigos. Vão estar mais com Pyro. Né. Então. Não vai fazer tanta diferença. O que importa mesmo. É essa equipe. Que é bem poderosa. É uma das melhores equipes. Que você poderia utilizar. No. Começo. E claro né. Essa compulsão. Você vai querer ter. A sua Rosária. Como DPS. Ela que vai ficar em campo. Para lançar habilidade. Lançar Ultimate. Se você tiver um Benete. Com oscilação 6. Vai te ajudar um pouco. Mas. Não é tão dependente assim. Sabe. Basicamente. Os 4 personagens. Tem habilidades. Que funcionam fora de campo. Então. Dá para você fazer rotações. Que a toda hora. Você aplica a habilidade do Kaeya. A habilidade da Rosária. Shangling. E fazendo a reação. De Melt. A todo momento. Temos. Outras versões. Dessa. Dessa composição. Que não são versões. Tão incríveis assim. A gente tem. Ganil Melt. Que é uma boa equipe. A Ganil consegue fazer. Melty. Perfeitamente. Se você tiver uma equipe. Bem montada. Para ela. Temos uma equipe. Mais protetiva. Com o Zhongli. Shangling. Benete. Temos outra equipe. Com. Terria. Naida. Naida. E Benete. Focando no queimação. As duas funcionam bem. Só que atualmente. Não são as melhores equipes do jogo. Então. É melhor você ficar nessa free to play. Também temos a composição do Rysley. Que também funciona muito bem. Rysley. Queimação. Junto com a Naida. Ou. Junto com a Naida. Toma mais o Benete. Ou outras versões de Melt. Do Rysley. Também funciona muito bem. Que se você quiser usar. Também. É super viável. Próxima equipe. Que é com certeza para mim. Uma das melhores do jogo. Que eu joguei atualmente. Com essa equipe. No abismo. Da 4.6. E posso dizer. Que a equipe de sobrecarga. É uma das melhores. Do jogo. E tudo por causa. Dessa personagem. Maravilhosa. Que seria. A Sheve. E o que a Sheve tem de tão especial. E por que ela é tão especial assim. Nesta. Composição. Basicamente. Ela tem duas passivas. A primeira passiva. Táticas de combate. Coordenado. Com o também. Formação. Vertical. Essa primeira passiva dela. Vai tirar 40% de existência. Pyro e Electro. Quando você faz uma ação de sobrecarga. Mas tem um pequeno problema aqui. Na sua equipe. Só pode ter personagens de Pyro e Electro. Para que essa passiva consiga funcionar. E você tirar a existência dos inimigos. E também temos a sua outra passiva. Formação vertical. Que para cada mil pontos de vida. Da própria. Chifraus. Você ganha 1% de ataque. Chegando até 40% a mais de ataque. É muito ataque. E você só ativando uma habilidade elemental. Essa personagem. Só por causa disso. Já é. Ridícula. Você faz a equipe de sobrecarga. A partir. Dessa personagem. Sem essa personagem. Você não faz essa composição. E para mim. A melhor equipe que temos de sobrecarga. Seria essa aqui. Chevy. Fischio. Beidou. E por último. Yanfei. Por que dessa composição. Por que dessa estruturação. Primeiro. A Chevy. Porque eu já expliquei. Fischio. Que tem uma das melhores aplicações de Electro. Do jogo. Beidou. Que também tem uma das melhores aplicações de Electro. E consegue causar um dano. Altíssimo. Através da sua ultimate. E se você tiver constelações. Da Beidou. Você tira a existência Electro. Dos seus inimigos. Que também. Vai deixar essa equipe mais forte. Fischio também. Se você tiver constelações. Você vai causar mais dano. E por último. Temos a Yanfei. Que a única responsabilidade dela. É fazer a aplicação de Pyro. É você ativar o sobrecarga. Lançar ataque normal. Ataque normal. E ultimate. E ataque carregado né. Que até mesmo. Vou estar demonstrando aqui. Ridículo. Uma das equipes que eu passei. A sala 12 do abismo. E foi muito fácil. A Yanfei. Estava causando 30 mil de dano. Para cada ataque carregado. 20 mil de dano. Para cada ataque normal. É por isso. Que a Shifrozi. É uma das melhores personagens do jogo. Porque fez uma equipe nova. Que seria. A equipe de sobrecarga. Que nessa equipe. Podemos melhorar. Você pode atirar Beidou. Você pode atirar Yanfei. Colocar. Uma Yai Miko. Colocar até mesmo. A Arlequino. Nessa composição. Florind. Também pode entrar nessa equipe. Então ela é uma equipe bem versátil. É só você. Basicamente. Pelo menos. Um personagem Pyro. E um personagem Electro. É só isso que você precisa. Essas são as equipes. Free to play. E eu acho que eu também posso passar uma equipe aqui. Que é. Propriamente. Também com a Yanfei. Se você não tiver cheve. Nem Beidou. Dá para você utilizar essa equipe aqui. Também bem válida. Se você tem a Yanfei. Aí. Na sua conta. Que seria Sucrosa. Xingqiu. E Benete. Que é uma clássica equipe de vaporização. Equipe de vaporização clássica. Também você vai passar algumas coisas. Vai funcionar. E se você não quiser usar essa equipe. Dá para você usar também uma equipe de Monopairo. Que também funciona junto com a Yanfei. Uma equipe de Monopairo também é viável. E por último. Mas não menos importante. Temos algumas equipes que também são free to play. Mas que você tem pelo menos um personagem. Cinco estrelas. Já que eu mostrei aqui a Arlequino. Temos equipes free to play para Arlequino. Temos tanto a equipe que eu mostrei com a Yanfei. Só que na versão Arlequino. Você coloca Arlequino. Sucrosa. Xingqiu. Benete. Também é uma compulsão válida. Você também vai passar tudo. E a única personagem. Cinco estrelas. É Arlequino. Também dá para fazer a versão sobrecarga. Da Arlequino. Que também vai funcionar. Vai ser uma equipe free to play. E eu até acho essa equipe de sobrecarga. Melhor free to play. Porque pelo menos a gente tem a Beidou. Para te dar resistência. A interrupção. Que é perfeito. Outro personagem também bem fácil. De criar uma equipe free to play. Seria o Neovilete. Neovilete. É só você colocar ele. Mais um personagem escudo. E os outros dois. Pode ser de aplicação em geral. Você colocar por exemplo. O Neovilete. E uma proteção. Como Laila. Dá para colocar também. A Kirara. Outro personagem. Que é super viável. Seria a Beidou. O Noelle. Então. Basicamente. É um personagem também. Super forte. Também muito free to play. O Haitan. Eu já comentei sobre a equipe dele. Free to play. Então. Outro personagem. Magnífico. E eu diria que esses três. São os mais fortes. Free to play. E a Raiden Shogun. Que eu falei também. Anteriormente. Então é isso. Se você tiver alguma dúvida. Me diz aí. Nos comentários. Se você gostou desse vídeo. Não se esqueça. De deixar esse like. De se inscrever no canal. Que isso me ajuda. Muito mesmo. Entre as minhas outras. E as redes sociais. Que eu vou estar aqui na descrição. Para vocês darem uma olhada. Entre no meu canal. Aqui maravilhoso. No último vídeo do canal. E é isso gente. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. É isso gente. Tchau. Legenda Adriana Zanotto